A CIDADE NO BRASIL Rosa O meu nome é Rosa Presto Chama-se Linete Oliveira Dizem que o noivo a deixou no dia do casamento E desde então, todas as noites Durante toda a noite Ela fica aí sentada À espera que um dia eu reapareça Como você viu, Sr. Lumbar Chama-se Pé de Cabra No meu país, Sr. Lumbar Os huracanes costumam dizer Que quando uma pessoa morre antes do tempo Deixando problemas graves para o resolver Deus concede uma segunda oportunidade para o fazer O que é isso?